Olá, pessoal! A lente escleral embaça durante o uso? A minha lente rígida embaça. Será que esse modelo escleral embaça? Eu sou Thiago Cesar, eu sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e eu trabalho com lentes de contatos aqui na clínica, na ampla oftalmologia. Se a lente estiver bem adaptada, vamos considerar que a lente está muito bem adaptada. Você está com a lente correta para o seu olho. A lente é uma infinidade. Lentes corneanas têm vários modelos. Lentes esclerais têm vários modelos. Lentes gelatinosas têm vários modelos. Então, considerando que você está com o seu modelo de lente correto, com o seu modelo bem adaptado, a lente não deve embaçar. Mas o que acontece, às vezes, com as lentes, por exemplo, lente escleral, que é uma dúvida frequente? Ela fica ali com o soro armazenado entre a lente e o olho. E durante o dia, isso daí pode ter alguma sujeira, alguma sujidade da própria superfície da córnea que vai para esse soro e também dos olhos mesmo. Então, qualquer tipo de lente, se tem embaçamento transitório, às vezes, no meio do dia, é necessário a gente tirar, fazer uma limpeza e recolocar. No caso da lente escleral, por exemplo, você pode retirá-la, fazer uma limpeza e trocar aquela solução do soro. E isso daí é igual a gente escova um dente no meio do dia. A gente precisa, no meio do dia, parar, fazer uma escovação para que o dente fique limpo o dia todo. Então, a gente pode fazer, sim, uma limpeza da lente no meio do dia para ficar tudo bacana. Agora, se mesmo você fazendo a troca do soro, ou se mesmo você fazendo a limpeza da sua lente corneana, ela está embaçando muito, volta no oftalmologista, ela pode ter perdido o verniz, por exemplo, que a última camada que a gente aplica na lente, a gente chama de camada de plasma. Algumas lentes ainda tem uma sobrecamada sobre essa outra camada, ela pode ter desgastado. Então, é necessário que fazendo essas medidas que eu estou falando com você, e mesmo assim ela continue embaçando, procura o oftalmologista para ver que está tudo bacana. Ela tem um prazo de validade, ela tem um tempo em que ela vai acabar tendo que ser trocada, e também tem os mausus, o uso de produtos incorretos. Então, sempre sugiro que você siga corretamente a indicação do uso de cada lente, o uso correto de cada lente para ter uma boa saúde ocular, e mantenha o contato de acompanhamento com o oftalmologista que te prescreveu a lente para que você use ela sempre, para que você use ela em segurança. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre lente de contato, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de interagir com você, de saber um pouco mais de qual é o seu desafio no momento. Espero revê-los em breve, espero revê-los também em breve, num próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá, pessoal!